Música 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 Deja-me mostrar o veneno de grandioso coração E borrar esse passado de tristeza e decepção Minha vida será tua E não se trata de enganar os collares, não se trata de mentiras que eu quero ser meu dia Minha vida será tua e não importa se me quer ser meu dia Minha vida será tua Fue aquela ameaça, minha vida será tua Minha vida será tua Meu coração te pertence Desde que amanece até que anochece 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 A gente se